13 de maio galera segundo o primeiro vídeo do dia dois dias seguidos com dois jogos por dia e vamos até dia 1º de junho se não tem nada vamos fazer isso teremos a liga da escócia completinha não sei também teremos a liga da espanha completinha se quiser até o término do mês lembra do like seu comentário compartilhar o vídeo ajuda você no canal vou deixar eles assim de vermelho e de azul porque galera vai ser mais fácil diferenciar eu vou botar um link galera do grupo do whatsapp do nosso querido elemento as luzes deste estádio da calidez a jornada para o partido que se vire e também o grupo do whatsapp do canal marquinhos presente vai estar também na descrição que se pode cortar com um cuchinho adesso bem afilado o vídeo dia 13 esse mês não temos mais nenhum vídeo que futebol e puro futebol de domingo a domingo o dia 12 foi a coisa de ontem até o tempo é convencional o modelo que põe no 11 são quatro três três e sim bom se imagina que vão ter que buscar o partido e isso é bom lembrando eu vou até acho que vou até junho nove e sem parar agora eu vou deixar os jogos da plus separados dias bonitinho bonitinho eu vou deixar um turno aqui para março liga da escoça o equipo visitante que saldrá com estes jogadores que aparecem em pantalla todo indica que vai sair com muita proteção no fundo 5 2 3 a liga da escoça acho que termina primeira parte da liga o maio primeira parte o começo de junho o começo de junho o começo de junho o começo de junho o cima da aplausse só teremos um por dia o professor com isso é no mes de maio a gente começou faltar claramente Muito bom. Bom, deixa aí nos comentários, compartilhados. Um abraço para todos vocês, Elze. Tiro de esquina justo al corazón del área. Linda pelea agora por o balón. Que buena acción. E é evidente, Fernando, que a los aficionados não gostou nada esta decisão do árbitro. Se lhes escapou a chimbomba. Sigue sem parar. Gana Terreno. Vai e pega. Bem tapado aí. E até cá chegaram com a posição. Sigue en marcha o ataque. E há opções. E aí lhe pega a pedaça. E aí lhe pega. E aí lhe pega a pedaça. Um gol espetacular para abrir a pizarra no Clásico. Arriba os locais. Eu, na verdade, Fernando, que não entendo o que estava pensando o defensor. Se fazer o que vai fazer depois do partido ou o que fez anteriormente. Porque, na verdade, se lhe nublou. Se lhe nublou a mente e não sabia o que fazer com a pedaça. E aí lhe pegou, lhe pegou a pedaça, lhe pegou a pedaça e lhe pegou a pedaça. Coisa que passa. E aí seguimos com o partido 1 a 0. E aí entrou bem para recuperar a pedaça. Parecia que deixaba seguir a jogada, pero pintou a falta. Parece que a pedaça quema. E aí lhe han regalado. Boa acção defensiva. Surte, efecto, a pressão e lhe está quedando de novo a mocha. Se asoma e lhe ve clara. Hay peligro no passe, ojo. Bom, no centro, lhe cae um companheiro, mas está encimado. Que bem, lhe queda a mocha, segue o peligro. Necesita companhia. Foi mal ao piso, se não lhe saque a tarjeta, por menos que lhe saque a lengua. Aí está, bem sacada a tarjeta. Ha assumido muito risco nessa entrada. Olha, que joga, mano. Está muito escutado, mas que joga. Se lhe está escapando a pelota, quando bem, venia armando o jogo. Perde a posição. Esa pelota é boa, cuidado. Mas a defensa reacciona muito bem. Está custando um mundo sacar a pelota com essa pressão. Com o que custa ter ela, a perder. E han perdido a pelota. E mirá-lo como van ou o detienen? E aí vai a pelota, suelta por o campo, nadie a tem. E atento que pinta o árbitro, aí tiro livre. E aí Agora sim vai pitar a falta o árbitro. Se lhe acaba de escapar a pelota. E aí O balão que sai disparado. Transporta o balão. Se pode vencer o empate. Está adelantado, dejado passar uma grande ocasião. E, na verdade, a desesperação. Hizo que cometesse esta grande equivocação. E aí Muito boa defensa. O jogo foi muito paciente na creação do jogo, mas perderam o balão. Lembrem do like, comentário e compartilhem o vídeo de Vicente Canela. Estamos no dia 13 de maio. Lembrem do jogo. Mais um jogo. Mais um jogo. Mais um jogo. Lembrem do jogo. Mais um 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 jogo. Aos 25, volta e volta e volta no Devatão, maravilhoso, é o número 18, vai tomar o número 18, depois foi, depois foi voar, depois foi voar aqui aos 45, o galera voou, mas voou muito bem, então, FC, aí está os nomes, vocês verem aí na sua tela, e vamos para o segundo tempo. Se queda com a perota depois da entrada. Maneja a perota e se acerca ao arco do rival, mas queda neutralizado ante uma boa defesa, atentos que há chances de contraataque, han agarrado mal parada a defesa, só vai quedar o arquero para tapar isto. Mantém a perota e se acerca. Foi boa intervenção. Pegale, pegale, buen bloqueo, pero no se aleja el peligro, se ha tirado bien, sin complicaciones. Por isso, o arquero, a verdade, vale a pena haver pagado a entrada. Aí vai avançando com a perota. Vá, todo esse ano! Se acaban de salvar de uma pelota que entraba seguro o arco, ainda tembla, o portero respira. Ai, irmão, se este equipe tivesse tido melhor definição este partido há um tempo já estaria finiquitado rápido a modificar a ideia pressionar para recuperar se pode ver na contra, ojo e é impecável a recuperação do balão ante este ataque ojo que neste passe, e agora algo, me dice que alguém quer a pelota transporta o balão defende bem para recuperar uma decisão é correta, pitar a falta a outra tem que pensar saca tarjeta ou não se vai a ir de la cancha com uma amarilla encima, não quer mais riscos o treinador aí, vem, a corpo, a corpo ele vai pegar, ele vai pegar gol empatou todo boa disposição, boa potência a precisão no disparo foi excelente e gol empatou deixa eu ver sem empatou vai pegar de vez que e 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 Atento que parece buena Ahí está la ventaja Se foi uma questão de potência, gana, não? Mas isso é de precisão O disparo que foi malo Ou é que ele movia o arco Porque realmente não sei de onde saiu essa pelota Buscando saída desde o seu terreno E sob pressão Era para se colocar no marcador As visitas se aproveitaram e viraram o jogo 2x1 Vai virar O de casa? Não, 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 não Vamos ver aí Vamos ganhar o jogo Porque eles estão sendo... Agora se vai produzir a sustitución Não, não, não É para que o mara do jogo Ou pode, não, não Se escapa e pode ser Então, no, não, não A bola, a defesa e o Chico corrido. É uma corrida que se mantém. A Liga da Escócia está bem maravona. Será que da Espanha teremos os placares com as fotos no comecinho do jogo? Como a da Escócia? Espero que sim. Isso é do maroto. Foi a melhor defesa do goleiro até agora nesse jogo. A Liga da Espanha. Vou fazer o vivo da Twitch. A Liga da Espanha. Vou fazer o vivo da Twitch. Vai ser um teste ao vivo da Twitch em 90 minutos. Vamos. Então a Liga da Espanha será especial. A Liga da Espanha será especial. E até aqui chegamos com essa acção. Aí chega a Liga da Pelota e também a Marca. Controla a viola pelotas. Um dia que é largo. Passou tanto. Esse é cansativo fazer isso. 90 menos cinco. É bom. É. Para que seu companheiro o alcance e define, talvez. Estão perdendo por um com este ataque. Se podem renovar esperanças. Muito bom atajado do artiro. E a verdade é que em tempo suplementário, Fernando, uma parada de esta é muito importante. O tempo que falta. Ai, senhora. Vi os jogadores. Tere Ferreira. O corner. O jogador em corto. Agora, provavelmente. É bom. O jogador em corto. É bom. Muita é boa. 89 minutos. É um pouco. É um pouco. É um pouco. . A Liga da Espanha vai fazer um teste galera, 90 menos o futebol, Liga da Espanha. O pitoso que desata o festejo da tribuna local, o clásico é seu. Bom, a verdade é que foi visto dois equipos muito parecidos, um partido muito bem jogado, mas a diferença está no Enrique Martú. A Liga da Espanha. A Liga da Espanha. A Liga da Espanha. Araos três e olha o segundo gol maravilhoso. Aos 25, uma porta boba, mas é tão merecido, mas foi substituído no número dos oito. 42, não foi nos 42, mas vai vir aos 45. Aos 70, a bola veio com tudo. 2 a 0. E a 74. Quase. 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 Quase amplia. 56. A dor de um total. 9 minutos. É... 27. Robou a bola e chutou e... Moreira estava indo mais com muito de lento. Aos 32. Aos dois. Uma defesa divina. Não vale. Aos dois. Aos dois. Aos dois. Aos dois. Aos dois. Mas foi um jogo que foi muito apertado, 2 a 1, um gol mais bonito que o outro, mas aquele gol que ele roubou a bola do defensor ali, que cochilou né, ficou dormindo ali o defensor né, ficou cochilando. Então acho que vou tentar fazer isso aqui ó, a liga da Espanha, todinha, só que em live na Twitch, vou fazer assim porque eu quero terminar rápido também, menos em live. Então, é daqui a pouquinho jogar uma com ele, e fiquem ligados, abraço a todos vocês, até daqui a pouquinho, aos 4 da tarde, valeu, fui, eles precisam do card em, os vídeos anteriores.